Eu sou o Júlio César do Melhores da Base, sejam muito bem-vindos e toda segunda-feira A gente reservou para responder a dúvidas, questões, perguntas que nos são feitas através de uma de nossas mídias Ou a fanpage Melhores da Base, ou o canal do Youtube Melhores da Base, ou o Instagram Melhores da Base E estamos à disposição para tentar equacionar e responder da melhor maneira possível A primeira questão foi enviada de Roraima Grande abraço para Roraima, não conheço, nunca tive a honra de estar em Roraima Mas fico feliz pelo contato, é o Rubens, é pai de um atleta E ele, a pergunta dele é a seguinte, qual é a melhor categoria de base de São Paulo? Bom Rubens, se a sua pergunta for relacionada à parte técnica Dos cinco últimos anos para cá, o Palmeiras e o São Paulo têm obtido resultados muito expressivos Para você ter ideia, o Palmeiras é tricampeão, sub-20 No sub-17 o São Paulo foi campeão em 2019 e o Palmeiras vice Em 2018 o Palmeiras foi campeão e o São Paulo foi vice Se somados os títulos dos sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 O Palmeiras tem 12 títulos nesses últimos cinco anos Seguido por São Paulo com 7, Corinthians 2 e Santos 2 Para você ver a disparidade momentânea que Palmeiras e São Paulo têm nas categorias de base Se essa foi sua pergunta, ok Em contrapartida, se é um lugar para o seu filho procurar Primeiro Rubens, pelo que você me relatou, ele tem 13 anos O mais adequado é que ele jogue aí na cidade dele, na região dele Até porque fora a logística, a adaptação é muito melhor, né Acompanhada da família, dos pais E na faixa etária dele ele não vai poder ficar alojado Ele não vai poder ficar aqui em São Paulo A não ser se vier acompanhado da família Ou algum familiar que more aqui É muito precoce, né A gente tem visto aí garotos que querem vir para cá Mas não tem a mínima condição, nunca saiu de casa Não tem a mínima condição psicológica para suportar essa distância Portanto, se você ouviu a matéria que eu coloquei com o relato do Cafur Para quem não viu, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês acompanhem Ele foi dispensado várias vezes do São Paulo Só que a estrutura mental, psicológica dele era muito forte Tanto é que hoje é o atleta que mais vestiu a camisa da seleção brasileira Salvo engano, é o único brasileiro com três finais de Copa do Mundo seguido E ele bateu vários recordes aí Atuando pela seleção e pelo São Paulo Ídolo na Roma, muito ídolo E no Palmeiras também é uma passagem excelente Então, na faixa etária dele, Rubens É mais interessante ele jogar na cidade dele Se desenvolver Mediante isso, adquirir material, né Então, grava os jogos Atualiza os links dele, o material dele Para, assim, caminhar para uma equipe E ela continuar monitorando ou ver o que o seu filho tem feito Ok? É uma opinião Tá? Mas, se a pergunta foi uma dessas vertentes Espero ter respondido E a outra pergunta vem de Brasília Onde eu tenho muitos amigos E até a pergunta dele me causou até estranheza Porque tem muitos profissionais lá competentes Fazendo ótimo trabalho Não vou citar nomes aqui Porque não convém Mas tem ótimos profissionais aí E ele quis saber se ele deveria trazer o filho dele também para São Paulo A minha resposta é praticamente a mesma Que eu dei para o Rubens Tá? Essa pergunta foi feita pelo José Luiz O filho dele tem 17 anos Já é uma idade mais compatível para tentar a sorte fora Mas não quer dizer que vai obter sucesso Mas, como eu falei, tem profissionais aí gabaritados, competentes Para que ele consiga subir esses degraus Que ele consiga estar bem técnica, física e mentalmente, psicologicamente Para enfrentar os desafios Ok? Grande abraço E não esqueça Toda segunda-feira estarei aqui Para responder a duas perguntas, dúvidas ou questões Beleza? Muito obrigado Quem puder se inscrever no canal O Melhores da Base agradece E sempre à disposição de todos vocês Siga os melhores e sejam deles E sempre à disposição de todos vocês E sempre à disposição de todos vocês